Vamos adorar o Senhor, querido Exuá, Exuá, Exuá Vem saltando sobre os montes de Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Exuá, Exuá Exuá, Exuá Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Soltando sobre os montes de Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar 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 Legenda Adriana Zanotto